Atenção, vamos conhecer. Domingo de praia em Conceição da Barra. Aqui na praia da Barra, a gente encontra a tranquilidade, a beleza e as figuras inusitadas. Aí está o Oraldo. Eu já sei que ele trabalha com picolé há 15 anos, é verdade? Isso, verdade pura. Aqui em Conceição da Barra? Aqui em Conceição da Barra. Sou natural de Itaúna, das Dunas. E desde 80 que eu moro em Conceição. Adotei Conceição, né? É município. E você resolveu usar uma indumentária própria para vender o picolé? Sim, foi ideia que surgiu do nada, né? Eu falei, vou usar uma camisa de mão comprida que protege do sol. Aí o chapéu, eu adotei esse estilo, né? Eu ornamentei. E a camisa, são camisas assim, mão comprida, colorida, com girassol também. Camisa de girassol, bermuda colorida também. Até com a figura do Visconde, que eu mandei o rapaz pintar, né? Meu amigo Tarcísio pintar. E eu trabalho assim, para chamar a atenção também das crianças. Adulto também gosta de ver assim. E com esse uniforme privilegiado de cores, você encontra um motivo maior para poder estar atraindo as pessoas para o picolé? Sim, com certeza. E o picolé é bom? Bom, excelente. A fábrica é daqui? A senhora vai ter o prazer de provar ainda, daqui a pouco. E é fabricado aqui em Conceição da Barra mesmo? Sim, esse picolé é de São Mateus, né? Vizinho da gente aqui. Desde que eu comecei a fazer esse trabalho, que eu pego o picolé com essa empresa. E dá para tirar um dinheirinho bacana? Dá sim, graças a Deus. Até hoje está dando certo, né? E eu acredito que até onde for, eu vou continuar assim, né? E o picolé dele era muito bom. Eu só me experimentei na hora que eu já tinha acabado. Já tinha acabado o picolé. Que coisa. Muito bom. Mas pessoas assim criativas conseguem vender o seu negócio. Encontramos essa semana uma moça que vende pão de mel. Quero fazer uma reportagem com ela e trazer para vocês. Que indumentária, que postura. E ela tem criatividade para vender o seu negócio. É por aí.